Telespetadores da Rio José Freitas, dinantolo nulo resinen, matefating, afém acontece acidente de tráfico ida. BESIC Igreja Becora, Nia Oin. Comandante Trânsito do Município Dili, Inspector Domingos Sarmento Gam Hateten, motorizada ou sapa matrícula K.Tolunen-Walunen-TL, ou carreta tanque Realistic Fuels, a direção Becora, Atuba, Kuluhun, mas é a regressa Becora, Nian, vítima tenta atuar, a carreta tanque Refere, e que se mais cair, a carreta, não é vítima, a monotama quedas, a carreta Ocos, onde resulta, a carreta Sama, a rarão, a vítima, em Ulu, afém acontecimento, polícia, trânsito, que é desfato em acontecimento, onde normaliza movimento, no transporte, que é desmatei, sim, onde é mortuário, hospital nacional, Guido Valadaresdili, ou de ralo autópsia, polícia Esquadra Cristo Reimos, assegurou no suspeito, ou evidência, carreta motorizada, ou de reforça e investigação. Acidente, quando acontece, eu tenho informação, eu tenho informação, eu tenho informação, quando acontece o acidente, eu tenho que me enxergar, ou se, eu tenho que me enxergar, ou se, eu tenho que ter funcionado, eu tenho que ter funcionado, eu tenho que ter funcionado, agora, eu vou, usar motores, o acidente, E o привет, eu tenhoso o acidente, que, eu tenho um problema, se, anahora, eu tenho que ter, eu tenho cuidado, A gente tem que ver a pertamina realística. Não tem informação, mas agora está investigação e outro terreno. E foto e dados, escolha, evidência autoto, recolha e depois está realizando a maniação e continua o processo para o Ministério Público. O Ministério Público só competência, o Tribunal, e a competência para o DECID. O Ministério Público só competência, o Tribunal, e o Tribunal, e a competência para o DECID. E o processo de continuação está por todo o reino de provar o resultado. Isso é o que acontece.